Em Manhuaçu, durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas no bairro Santa Terezinha, uma equipe sofreu retaliações por parte de supostos traficantes. Ao pararem em um ponto da localidade, os militares caminharam poucos metros por uma viela, onde escutaram um barulho de vidro quebrando. Ao retornarem para onde o carro estava estacionado, os PMs visualizaram 13 indivíduos saindo de perto do veículo. Além desse prejuízo, a equipe constatou que os suspeitos amassaram a parte superior de uma das portas do veículo. E a Polícia Militar conseguiu prender dois rapazes, um de 18 e outro de 19 anos, que resistiram à prisão, sendo necessário o uso de força como técnicas de imobilização e também agente de pimenta para conter tanto a dupla quanto outras pessoas que estariam dificultando a ação policial. Em virtude do dano à viatura, reforço foi solicitado. Equipes do Tático Móvel realizaram incursões pelas escadarias e vielas do bairro Santa Terezinha, em Manhuaçu. Os militares, então, realizaram buscas no local, sendo apreendidos 35 buchas, 13 tabletes e uma barra e meia de maconha, além de cinco pedras brutas e sete pedras de tamanho comercial, pedras de craque. Um adolescente de 17 anos foi apreendido, os outros dois suspeitos de 18 e 19 anos e todo o material foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Manhuaçu.